Música Oi gente, tudo bom? São as 15 para as 7 da manhã Eu e a Patrícia e o Eida Vocês estão vendo ali A gente está indo levar o carro para consertar Depois a gente vai levar o Eida no médico Até hoje praticamente a gente não dormiu Dormiu pouquíssimo E porque a gente estava editando Vídeo, essas coisas Tudo para vocês, vocês estão vendo o sacrifício que a gente faz? É, vocês não veem, depois vocês ficam aí Eclamando Quero ver vocês no lugar da gente E é isso então, conforme a gente for fazendo as coisas Eu vou mostrando mais um pouquinho para vocês Manda um beijinho Oi pessoal do Universo do Arma Tudo bem com vocês? Estou cansadaça, gente Nossa, estou com o pó O pó da bagaceira É verdade, somos duas então Três, né? Porque o Eida também dormiu um pouco Está vendo, gente? Todo mundo cansado, mas a gente está aqui fazendo vlog para vocês Está bom até daqui a pouco Vai Oi De novo A gente foi lá na concessionária Trocar o óleo As coisas que tinha que fazer no carro lá da Pathy E depois a gente vai aqui no médico A gente está aqui no médico do Eida Aqui, não sei se vocês estão vendo aí Ele está lá dentro com a Pathy E eu estou aqui esperando Eu resolvi ficar do lado de fora, não quis entrar E eu estava dentro da salinha agora Só que faz um frio, muito frio lá dentro Olha, estou de casaquinho Porque está fazendo bastante frio lá dentro Aí eu resolvi vir aqui fora um pouco conversar com vocês E aí, me conte o que vocês estão fazendo aí Porque por aqui Nossa, a gente está ficando muito em casa Vocês andam me perguntando muito o que eu ando fazendo Gente, eu não tenho feito nada, para dizer a verdade A gente tem ficado muito em casa Fazendo vídeo para vocês e tal Porque os dias aqui estão muito ruins Assim, chovendo muito e tal Então, desanima, né, sair Mas... A gente sempre não deixa de gravar vídeo para vocês Sempre que pode A gente está gravando, editando Gravando, editando Gravando, editando Na medida do possível Eu, quando eu voltar para a Itália Volto minha vida mais à normalidade Porque agora mesmo Eu estou de férias, né, gente? Estou... Mas estou fazendo o possível Para deixar vocês bem atualizados Do que a gente está fazendo Mas realmente a gente não tem feito nada Por isso que eu não... Não estou fazendo, assim, nada Vídeos, assim, vlogs Essas coisas para vocês Aí eu aproveitei que hoje a gente saiu Saiu bem cedo Vocês viram que é 7 menos um quarto Eu ia falar 7 menos um quarto Seria 6 e 45 É... Gente, é mania europeu isso 7 menos um quarto É... 7... Não, 6 e 45 A gente saiu de casa Eu digo Ah, eu vou fazer um vlog E a Paty também começou a fazer um dela Ela está fazendo um vlog semanal para vocês E é isso, gente Acho que não tem nada muito... Mais interessante para perguntar para vocês, não Só que eu estou indo embora já, gente Falta pouquinho Pouquinhos dias para ir embora E... Não sei Sabe, dá um aperto no peito Dá um aperto porque Vou deixar a Paty As crianças A mamãe da Paty É... Você se acostuma Ainda mais que a gente sabe Quando voltar Tem o ritmo do trabalho, né, gente Ai, meu Deus Aí vai ser mais intenso Aí é mais complicado ainda Porque, claro Tenho que trabalhar Fazer vídeo para vocês Editar vídeo Então é bastante complicado Mas eu me viro nos 30 Para poder deixar vocês bem Atualizados E aí Me contem um pouquinho da vida de vocês Que eu também estou querendo saber, gente Vocês estão querendo saber muito da minha Eu também quero saber da de vocês Ou não? Nada mais justo Então, quando eu voltar agora para a Espanha Eu vou de 17, né? Quando eu voltar agora para a Espanha Eu vou para a Madrid E lá eu quero fazer uns vlogs para vocês Eu tenho já um, acho que um vlog lá de Madrid É... Quando eu vim para cá Ah, porque quando eu vim para cá Muita gente não entendeu Eu passei primeiro Eu saí de Bolzano Fui até Bergamo Bergamo-Milano É... Peguei o avião Fui para Barcelona Fiquei em Barcelona uns 4, 5 dias Foi 4 dias Fiquei em Barcelona 4 dias É... Saí de Barcelona Eu fui para Astúrias É... Para Oviedo Aí fiquei em Oviedo 4 dias Sim, mais 4 dias Aí... De lá eu fui para Madrid Em Madrid eu fiquei um dia É... Peguei o avião E vim para Orlando E estou aqui em Orlando até agora Aí agora quando eu voltar Eu tenho que voltar pelo mesmo lugar que eu vim, né? Porque fica mais barato a passagem assim Então eu volto por Madrid E fico em Madrid uns 2 dias E de lá eu pego o avião E vou para Bergamo E de Bergamo volto para Bolzano Que aí gente É... Toda uma viagem Vai ser muito cansativo Mas eu vou tentar vlogar Vou tentar fazer uns vlogs lá para vocês Durante a minha viagem Eu sei que eu vou estar muito morta Eu vou estar morta no balde Ai meu Deus Mas é isso gente É isso, é isso, é isso O que a gente pode fazer? A vida é assim Vida dura Mas... Deus compensa Hoje praticamente eu não dormi É... Editando um vídeo para vocês A Pathy também Deu problema no vídeo dela E tal E... Eu editei o vídeo de perguntas e respostas Eu vou colocar no ar hoje para vocês Hoje seria... Hoje que é? Meu Deus do céu Não sei nem que dia Pera Hoje é... Venerdi Que seria sexta-feira É... Às 11h e 4h da manhã E eu vou soltar esse vídeo De... É... Perguntas e respostas Mas claro que o vídeo Com esse vlog vai... Né... Depois que entrar já o vídeo de perguntas e respostas Que eu fiz para vocês A gente não deu para responder todo mundo no vídeo De perguntas e respostas Eram muitas No final, ó Eu vou dizer para vocês Eu estou aqui na fotinha Que eu pedi para vocês fazerem perguntas E tem 366 comentários Quando eu fui responder É... Esse vídeo Tinha 200 e alguma coisa 200 e alguma coisa Perguntas E... Não deu para responder todo mundo Imagina agora com 366 Né? Mas eu pedi para vocês deixarem lá Ver se vocês querem mais vidinhos assim E eu respondo umas perguntas Porque também eu enrolo, gente Sou mais enrolada que o papel higiênico Fala sério, né? Eu para dar um... Eu não sei responder rápido Eu sempre preciso explicar O porquê Ou isso ou aquilo Eu tentei resumir bastante Algumas perguntas Mas... Né? Nicole fala Nicole é matraca É isso então, gente É isso, é isso, é isso, é isso Ok? Eu vou deixar vocês Um momentinho Sozinhos aí Refletindo Vocês escrevendo aí para mim O que vocês estão fazendo Me contando a vida de vocês Tá bom? E quando a Paty sair do médico Eu gravo mais um pouquinho aqui para vocês A gente acabou de sair Agora do médico Olha o Aidan Com o pirulito dele Dá um beijo para a mina Ah, menina Tá aqui a Paty Gente, a gente está destruídas Estamos destruídas Ai, meu Deus Falei super errado agora Mas tudo bem Relevem A gente está destruída A gente está destruída Mas relevem 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 É o cansaço Ou não, gente Muitas vezes quando saem umas coisas Vocês sabem, né? Vocês me conhecem bem Vamos colocar o Aidan aqui no carrinho Na cadeirinha dele Vamos não A Paty vai Eu tenho mania de falar Me colocar também na situação Olha que gostoso, gente Ai, que coisa gostosa O que você vai assistir? A gente tem vontade de apertar Beijo, menina Dá um beijo lá Olha, as meninas Dá um beijinho para as meninas Mãe, menina Eu te amo Gente Te amo Eu te amo Amo Eu tenho um pirulito Pirulito Ei, mostra o pirulito Que cor? É muito gostoso, né? A gente falou sério Depois, como é que vocês não querem que eu leve para casa? Tietchan quer levar para casa Mas mamãe não deixa É para nada É para mim Mamãe não deixa mesmo Mamãe me proibiu Mas nem pense nisso Você não vai levar Gente, então a gente vai fazer o que agora? É, já vai para casa dormir Então o vlog de hoje está sendo curtinho Acabamos de chegar em casa E agora eu vou dormir Tirar uma cochilada Estou morta, gente Mortinha da Silva E quando eu acordar Eu gravo um pouquinho mais para vocês, tá bom? Boa noite Para mim Beijo E eu vou tirar uma sonequinha gostosa agora Até depois Desculpa não ter falado com vocês antes Mas eu dormi E acordei, né? Tia Pink Espera Eu acordei E... Espera Espera que a Tia vai colocar A Tia Pink A Tia Pink Olha quem está aqui fazendo companhia Já pegaram o meu computador Então não se apossaram no meu computador Eu acordei Fui comer alguma coisa Depois de comer alguma coisa Eu dei um tempinho Estava editando vídeo para vocês Aí eu parei de editar o vídeo Fui ver a novela Em Família E depois Eu vou ter editar o vídeo E aí até que Que apareceu Animal E Agora para se apossar do meu computador E ela quer a Tia Pink Deixa eu colocar a Tia Pink aqui para ela Não, gente, não molha minha cara de acabada Tua cara Cara de sono Cara de acabada Cara de tudo Mas, né? O que você quer ver aqui no computador? Tia Pink Você quer colocar a Tia Pink? A Tia Pink Ah, é? Oi Oi Tia Pink A Tia Pink Oi 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 Dá oi lá Ó Bye bye Dá oi Oi Dá oi lá Para o pessoal Está lá Todo mundo te vendo, ó Tia Pink Pink Qual você quer? Tia Pink aqui, ó Tia Pink Ai, você lembra daquele desenho que eu estava olhando outro dia? É esse aqui? Esse? Tia Pink Você quer esse? Tia Pink Você vai dançar? Tia Pink Tá, o que você quer então que eu coloco aqui? Diz o nome de outro Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse Tia Aperta, gente Me aproveita Macaquinho 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 pulando na cama Macaquinho Tia Macaquinho Olha o macaquinho Olha o macaquinho É macaquinho, Ani Marie Ah, sabe o que música a gente pode ver? Como te amo, é complicado Canta aí com a titia Sim, sim Mas quando você pensa é um pecado Já não sei o que fazer Para que te sienta Se apagarem o sombra Se vai ao parecer Para em português A aprender a falar francês Ou bajar a luna hasta os pés Eu só quero darte um beso E regalar de ti Mañana Canta para amar Quero que não te falte nada Canta Quero darte um beso Quero darte um beso Mi alma Você é o céu Já não sei o que fazer Para que se sienta Se apagarem o sombra Vocês viram, gente? Que fofura Agora eu vou terminar de editar o meu vídeo Olha quem tá voltando Olha quem tá voltando É o titio É o titio Que que é? Que que você quer do titio? É o titio Você quer o titio? Cantando? Foi incidência encontrarme contigo Talvez esto Lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo En tu pecho Y después me despierto En tus besos E ser tu sentido De soñar conmigo Sei que pronto Estaremos unidos Sua sorrisa atraviesa Que vive conmigo Agora a animal E saiu do quarto E voltou E voltou a sair de novo Então, gente Eu vou colocar no ar Daqui a pouquinho O vídeo de perguntas e respostas Que eu falei pra vocês hoje Mais cedo Que eu não coloquei no ar Eu tava dando os últimos retocos Assim nele E tava editando Um outro vídeo De receitinha Pra vocês que eu fiz Aí Deixa eu mostrar pra vocês O vídeo Que eu estou editando Tô aqui editando E depois Eu vou Terminar de Editar um outro vídeo Pra você comer Mais alguma coisinha Depois E aí vai, gente Pra vocês verem Que eu não Fiz nada Hoje Mas Como a gente saiu cedo Eu queria fazer Conversar um pouquinho Com vocês Tá bom? E é isso Aí eu vou terminar Esse vlog aqui Porque eu não vou fazer Mais nada Vou subir esse vídeo E tudo Eu acho que eu vou ver Alguma série Sei lá O que eu faço Aqui E é isso Não molho minha cara De capão Doce Gente Mas Assim estou hoje Toda largada E É isso Mas amanhã Eu tô achando que a gente vai na piscina Fazer alguma coisinha Se a gente for na piscina Eu gravo pra vocês Tá bom? Independente do que a gente for fazer E não precisa ficar em casa Eu nem vou gravar Que nem vale a pena Não é que a gente faz nada Muito interessante O dia inteiro Gravando alguma coisa Pra vocês Ou editando o vídeo Então Sem nada de interessante Tá bom? Mas se a gente fizer Qualquer coisa interessante Eu levo vocês comigo Tá bom? Então vou finalizar Esse vídeo Aqui Um beijo Muito grande Pra vocês Ah Não esqueçam Dê aquele joinha Pra mim Tá bom? Se inscrevam aqui no meu canal Me sigam no Instagram Que é Me sigam no Facebook Que é Universo Oma E também Deem aquela passadinha Lá no meu blog Que é UniversoOma.com Tá bom? Muito beijos Pra vocês Meus amores E até a próxima Bye bye Bye